E agora vamos falar de esportes. Atletas de natação participam de quatro competições estaduais em Blumenau. Eles estão na cidade desde quinta-feira. As disputas acontecem no Complexo do SESI. A piscina do Complexo do SESI ficou desse jeito aí, pequena para tantos atletas, de várias cidades e de diferentes idades, em busca de satisfação pessoal ou de olho em bons índices para futuras competições. Como é que é para você participar do Campeonato Catarinense de Inverno com um monte de gente aí assistindo? Legal. Por quê? Porque eu posso me divertir com meus amigos e tentar conseguir uma medalha. O Daniel mandou super bem. Nesta sexta-feira, ele levou para casa duas medalhas de ouro. Uma nos 200 metros livre e outra nos 50 metros. Ele é atleta da Associação de Pais e Amigos da Natação de Blumenau. Já que comecei faz uns cinco anos na natação, já é uma ótima coisa para mim. Qual que é o teu sonho? Ser um nadador e ir para as Olimpíadas de 2024. E em competições assim, tem atleta que conta com o apoio dos familiares. Essas mulheres vieram de Joinville para incentivar os filhos que caíram na água no segundo dia de provas. Muitas vezes eles ganham, vão bem, outras vezes eles se frustram. A gente está aqui é para ajudar, para dar o suporte para eles. O técnico muitas vezes dá o puxão de orelha, pai e mãe protege. Até para incentivar, até para poder acompanhar e poder motivá-la. É sempre muito importante para eles nessa fase inicial deles de competição. As disputas que reúnem mais de 400 atletas encerram-se agora à tarde. A gente sai muito feliz daqui. Uma competição de nível muito bom. Nós estamos classificando atletas aqui no Paradesporto hoje para as competições nacionais. E ainda o 12x14 também. Os atletas melhores classificados daqui estarão representando o estado nos Jogos Escolares Brasileiros. Nível técnico muito bom. Já tivemos várias quebras de recorde. A disputa acirrada na pontuação entre várias equipes. E Blumenau está brigando pelas três primeiras colocações, tanto no masculino como no feminino.